Dá uma balançadinha, olha aqui em cima, tem aqui em cima, ali ó, não tá boa ainda não, né? Ali tem, né? Deixa eu ver. Nossa, de goiaba gostosa, goiaba muito gostosa mesmo, fazer sucuma, delícia. Vamos embora, mas vamos aproveitar o combustível, o carro, o gasto todo e vamos dar uma voltinha pela cidade de Cândido Mota. Tá, cuidado, só rapidinho. João, chega, duba um like, deixa um like caprichado aí para Eleni, canal Eleni, aliás, arroba Eleni 2020. Quando eu entro, entra um dente, o meu caso entra por trás, assim. Tem que comer só, evitar de morder a semente, tem que comer só a casca dela, a semente que entra no dente. Tá por cima, assim, sabe? Estamos aqui ainda em Cândido Mota, vamos aí numa horta, vocês vão ver um vídeo da horta comunitária, aqui de Cândido Mota, da Vila Alpília. Esse calor desses dias não deixou as folhas desenvolverem. As verduras, né? As verduras, folhas, alface. E por mentira, não. As folhas, as verduras. As folhas, a verdura. Não deixou. Não cooperou para que elas crescerem, se desenvolvessem, porque eu queria comprar couve. Peguei assim, estava muito pequenininha e ralézinha. Amarela. Comi uma goiaba agora, com o meu esposinho, né? Sementinha, vai na. Eu comi só a casca, né? Não, eu comi tudo que você me deu. Até o biquinho, até o biquinho da goiaba eu comi. Olha a primavera rosa, que linda. Você tem que ver a primavera vermelha, que é bonita também, né? Olha aqui uma rua, amor. Olha os postos aqui, ó. Não é uma viela, não, aqui, ó. É uma rua, sim. Uma rua aqui. No meio do mato. Uma rua no meio do mato. Olha a gestante ali, né? Está bem barricuda, né? Na verdade, não é que a mulher está barricuda, é que o bebê nela é grande. Chega ela no ventre, né? Fala que a mulher está barricuda não é o bebê, é puro bebê ali. Olha as casinhas antigas ali, né? As casinhas antigas. As casinhas de madeira. As casinhas de madeira, né? As casinhas de madeira, né? As casinhas de madeira. Tijolinha à vista, sem reboco. Vamos passar aqui outro dia, lembra? Igreja de quadro da mulher aqui. Está bem assim, cuidado aqui. Né, amor? Aí, amor. Eles batizam de quem mesmo. Primeira igreja. Quer tomar um pão de diabos? Deve ser sete deles, hein? Seis, sete, sete. Lembra do graveto de acordo com aquele senhor? A bandeira de sete meses, eu esqueço. É um bolzinho. Ah, valeu também. S-A-E-E. Uma igreja de 27º dia. Cinco milhões de litros de água. Não falou que ele já lembra? Vamos pegar um. Eu devia ter baixado o vídeo antes deles tirarem o vídeo. Está tão bonito. Eu ia mudar. Eu ia só narrar. Não ia falar nada de nada, entendeu? Ele falou umas coisas legais, sabe? Ele deu uns dados interessantes na caixa d'água. Acho que é interessante. Tantos milhões de litros, sabe? Muito legal. Olha, tem gente que não gosta da gente. Tem gente que não gosta da gente. Sabe como é, né? Então, estava muito lindo. Aqueles dados que deu lá. Bem legal, interessante, né? Uma hora eu vou lá em Assis, Naná. Vou mesmo passar aqui de novo. Fazer um filminho de novo, né? Para trás dos dados, né? Fazer uma visita técnica. Olha que legal, hein? Uma visita técnica na caixa d'água. Centro milhão do Chaim. Tem um clínico aqui também. Você vai numa cidade, passa num lugarzinho. Não tem um clínico aqui. É que ele estava aí. Olha, meu macaco, olha. Olha, a Toyota. Olha a minha. Também, uma roupa de tempo para cá. Uma roupa de tempo aí também. Sim. Nós vimos outro dia, lembra? Um coroa aqui, irmão desse aqui, irmão mais velho. É irmão mais velho que esse, desse cara aqui. Você já viu o modelo 24 disso aqui? Que é? Que é igualzinho? Pelas ruas de Cândido Nota. Passando pelas ruas de Cândido Nota. A gente tem a Igreja Batista, umas irmãs, irmãos maravilhosos na igreja. Passou lá, um pastor baixinho, que tem que olhar pra cima pra enxergar ele. Parece um poste alto, né? Acho que é Ribamar, sei lá. Parece que é São Cândido. Pastor de Cândido Nota, que ele é bem altão. Pilatos ali. Uma casinha antiga ali. Um dia. Olha isso aqui, todos cinza, hein? Casarão, né? Casarão. Como dizem, tem um alfaco, não tem um alfaco em igreja. Olha aqui, gente. Terrenão. Uma pracinha aqui. Uma pracinha aqui, ó. Que é? Ah, uma igreja ali, ó. Não tinha filmado isso aqui, não. Olha as flores que tem ali, que bonita, né? Olha que bonita. Esse é o salão. Na igreja católica ali, né? É o baroqueal da igreja. Olha essa. Olha que linda ali, olha. Rosinha e laranja. Rosinha e laranja. Rosinha e laranja. Rosinha bonita. Aqui, ó. Rosinha aqui, ó. Como que é? Em frente, em frente. O pessoal diz que a tela do interior fala assim, gente, tá com dor de letra, tá com dor de ventre, toma letra quente, é mentira que eu não falo assim. É mentira, a polícia de novo ali. Uma moça no volante. Ih, dizem que mulher no volante é perigo constante. Você acredita nisso? É tartaruga constante. Ó, vertibio. Ó, o pé de mandioca ali na frente. É o pé de mandioca. 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 Fala. Por isso que eu não te aguento pra ali. Nossa, quer dizer? Olha pra trás, né? Diferente, já sei, viu? Ó, o pé de mandioca aqui pertinho de nós, né? Ai, vamos pegar a mandioca pra nós. Eu com a minha risada. Olha essa planta ali, que linda, gente. Nossa, tá bem embaçado. O que que é isso? Ó o pé de mandioca aí, ó. Mandioca. Olha. Viabo. É? Viabo, por isso que não é bom, né? Delícia, né? Viabo. Quem não gosta de viabo? Viabo, por isso que não é bom, que legal, né? Só pedra branca. Ó o negócio ali, ó. Esse aqui é o meu lugar. A barra de uma caixa. Deixa comigo que eu sei, eu sei, eu sei. S-A-A-T. Prevista autônomo de água e esgoto. Isso aí. Chacra Santa Rita. Gente, esse casal está ensinando nossa passando pelas vilas, tá? Tope, tope. Pra depois voltar para a vida e pegar o caminho de casa, tá bom? Daqui a pouco eu vou chegar na casa deles e vamos descansar. Beijos, beijos. Escreva-se, curte, comente, compartilhe neste canal enquanto assiste. Curte aí antes que eu apare. Bora lá, bora lá. Deixa um comentário. Não tem mais bombarde. Compartilhe. Pesado, né? Derece. Vai que ir para lá que vai para casa, né? Vai chegar na Benedito. É. Vamos ver se vai mesmo, né? Ou você vai sair atrás dela. Vai sozinho, né? Os coitinhos de polvilha é gostoso, né, amor? Olha esse outro lado. Outro lado de que eu desmota aqui, ó. É verde de um lado, é campo por outro. Aqui, ó. É um colheiro aqui, ó. Colheiro à direita. Vou pegar o que vai passar aqui, ó, porque minha mãe não chega lá, né? Chega. Chega. Não sei como já está caída no coelho ali. Se quiser, não. Se quiser chinelo assim, então assim, parecia duas rolê de coelho. Vou pôr aqui, ó. Só para... Não sei como já está caída no motor, seu. Mas o meu não está no motor. Eu não sei que eu não deixo, eu sei que, ó. Não tem por que deixar. Porque se você colocar, a gente vai espelhar, entendeu? Eu quero o que? Não sei se vai. Não, podíamos estar já fazendo por ele, né, agora. Podia, né? Não, podíamos estar já fazendo por ele.